Oi gente, aqui é a Virgínia do Livros da Tuca. Olha só o que acabou de chegar da Amazon. Não são muitos dessa vez, né? Porque não tá dando pra comprar tanta coisa assim. Mas eu sei que vocês estão loucos pra ver o unboxing. E eu também. Já, já! E aí, vamos lá? Vamos abrir? Vamos abrir a caixa? Vamos! Pessoal, tem estilete, né? Eu abro com a tesoura mesmo, tá gente? Dá um pouquinho de trabalho, né? Eu devia ter aberto antes, né? Mas é legal, né? O suspense. Papel. Olha, gente, o que eu comprei? Só os animais... Só os animais os salvam. Não é lindo? Gente, eu vi... Eu vi o comercial... Eu não sei onde que foi que eu vi desse livro. E eu me encantei. Vocês sabem que eu gosto pouco de animais, né? Eu amo meus bichos, né? Vocês sabem disso. Então, eu tinha que comprar. Por quê? Olha só como ele é lindo, gente. Ai, é da Darkside! É da Darkside! Ai, meu Deus! Olha que coisa, olha! É maravilhoso! Este livro pertence a... E ao meu querido pet. Olha que coisa linda! Oh! Jesus, o que é isso? Só os animais os salvam. Da Seridin Duvei. Nome de bruxa, hein? Eu acho. Enfim, cada capítulo é dedicado a um animal. Olha só. O primeiro é o camelo. E como esses animais salvam ou fazem algo de bom para os seus donos. É isso que eu li, olha. Alma de gata. Ai, can't wait! Ai, aposto que é a Lila, a minha gata amada, que já tá no andar de cima. Viveu comigo 20 anos. Bom, gente, vamos lá. Ah, e esse aqui eu também vi o comercial. I Couldn't Resist. A Pequena Livraria de Corações Solitários. Gente, eu amo livro que se passa em livraria ou que fala em livraria. Tanto que acho que a minha primeira resenha aqui, quando eu comecei o canal, foi a Livraria Mágica de Paris. Dá uma procurada aí que vocês vão ver. Tá bem lá no comecinho. Foi, acho que, o terceiro vídeo. É divino, divino. Um livro maravilhoso. Olha, gente, que lindo. Olha. Olha essa capa. Não é demais? Eu amei. Olha isso. É um imãzinho de coração. Ai, love it. Não posso esperar para ler. Olha, é tudo rosinha. Ai, que coisa mais maravilhosa. Amei. Amei. Ai, meu Deus. Ai, como é pequenininho. Nossa. É da Cossack. Eu quis pegar a festa de babete. Eu vi alguém comentando, algum outro booktuber comentando. Eu achei interessante. Só que eu pensava que fosse... É um conto, né? Gente, que 10. É um conto. Eu comprei sem saber. Eu achava que era grosso. Bom, enfim. É da Cossack, né? Então, já viu. Olha isso. Bom, e para terminar... Tanã! A vida privada das árvores. Eu também amo, além dos animais, as plantas. Vocês sabem, né? Eu tenho uma comunicação especial com elas. E... O título me chamou a atenção. E é da... Acho que ele é da Cossack também. É. É da Cossack. Eu achei melhor pegar antes que acabe. Não é mesmo? Olha só. Que coisa... Olha isto, gente. As edições da Cossack. Meu Deus. Sou maravilhosa. Que pena, né? Que acabou. É uma pena. Bem. Está aqui. É um... Começa com Invernadouro. Olha só. Parece bem interessante. É uma história, tá? Como eu amo árvores, com certeza tem tudo a ver com árvore, né? Olha. Lindo. Bom, gente. Era isso. Foram só quatro dessa vez, tá? Mas estou animada. Obrigada, viu? Curtam o meu canal e se inscrevam. Amo vocês. Beijo! Tchau! Obrigado.